Mega Drive, o passado, é agora! Ei, você, é você mesmo, está com o quarto todo desorganizado? Não aguenta mais ver esse monte de cartucho de Mega Drive jogado no chão? Se incomoda toda vez porque nunca consegue achar aquele seu jogo preferido? Seus problemas acabaram! Chegou o incrível e revolucionário videogame Mega Organizer do Mega Drive! Com ele você poderá jogar Mega Drive muito mais à vontade, fechar todos os seus jogos, controles, cabos e até mesmo o próprio Megão organizado de forma rápida, simples e muito útil! Não perca tempo organizando, perca seu tempo jogando! Mega Drive, o passado, é agora! Saia hoje mesmo do problema! Seja uma criatura nova e feliz! Pinte o seu cabelo! Adquira agora mesmo esse item super raro! Mega Organize do Mega Drive, eu a garanto! Confia, pai! Não seja um idiota desorganizado! Seja um idiota organizado! Bom galerinha, então eu vou mostrar aqui para vocês as duas portas para colocar dois controles, o videogame, aqui atrás como foi mostrado ele tem um buraco, um vão, onde o cabo da fonte e o da imagem que fica atrás da televisão, né? É só você tirar os cabos, jogar lá para trás e deixar o Mega aqui, desligar ele e colocar a tampa e guardar. É bem simples, um movimento fácil. Aqui é minha coletânea de cartuchos, Rock'n'Roll Race, o colecionador. É um outro jogo, Sonic 1, edição Samsung coreano. Um outro jogo também, que é top também, Sonic Endic Knuckles, edição coreana. Temos aqui também um outro jogo raríssimo, Maulete Legend Waka Critter. É um jogo tailandês de Mega Drive também. E vou mostrar mais um rarinho também, que estava aparecendo nos próximos vídeos, né? Josué e a Batalha de Jericó, um jogo bíblico tailandês para Mega Drive. E aí Mega Drive, o passado é agora! Bom, galera, então essa foi a apresentação do Mega Organize. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo que deu um trabalho violento para editar ele, para fazer ele. E sim, claro, o tamanho, essa caixa tem 51cm e essa caixona aqui tem 53cm de comprimento. E é uma das caixas mais bonitas. Ela é muito grande, muito gigantesca. Mano, você é louco, cara. Até para você mostrar isso dá trabalho, mano. Então, emoções fortes podemos sentir. Bom, nos vemos no próximo vídeo e ficamos por aqui. Nós vamos ao encontro do mais raro! Perfeito! Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra CAIXA, que eu vou deixar um like no coraçãozinho. Considere se tornar um membro ou ajude o canal do colecionador. Claro, é só se você quiser e qualquer valor ajuda demais. Veja os últimos vídeos do canal, o controle aeronave do Mega Drive e o controle sem direcional. Muito obrigado, Deus abençoe!